CIDADE NO BRASIL Olha a tocha Vai pra cima desse saguilhão, hein, tocha Esse rumo negro safado aí Tu me disse que foi nada Vai, 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 vai Saiu ontem pitou e bordou A pelada dos veteranos Tava fácil demais Se não me engano foi 5 a 0 Saiu brincava ali na zaga ali Sem cura da poça Se pudesse jogar já todo dia Expulsão aqui de fita Não sei porque foi Vai trocar Vai trocar Diretor em barra Ele tá pagando Só porque é diretor Não é assim não Tem que ver o lado O que é o cara O que é o cara Está porra Tá porra, rapaz! Esse é o golaço da porcaralho! É uma jetmina! Ai ai ai! Argentina ai ai ai! Quem viu esse vídeo, vai lembrar! Ai 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 ai! Ai 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 ai! Não tem mais bola! Não tem mais bola a ele! Tá nele! Boa noite.